A sessão foi movimentada, com a oposição tentando adiar a votação de projetos e governistas querendo aprovar estes mesmos projetos. A pauta nunca esteve tão cheia neste ano. Foram mais de dez projetos colocados em votação. Boa parte deles dependia de pareceres das comissões competentes. Para isso, a sessão teve que ser suspensa. Logo após a reabertura da sessão, o deputado Adriano Sarney tentou argumentar que os projetos não poderiam ser votados naquela mesma sessão, pois seria inconstitucional. Pois o regimento prevê que os projetos de lei que ainda não tem o parecer da comissão, eles têm que ser votados em uma outra sessão extraordinária. Mas, de acordo com o deputado Eduardo Braide, não há nenhuma ilegalidade. E ele explica o porquê. Nós não poderíamos entrar no recesso deixando matérias pendentes de análise. São projetos que chegaram, inclusive, na semana passada, encaminhados pelo Poder Executivo. Projetos importantes que dão isenção no pagamento de multas e juros para a IPVA. Projetos que reduzem o ICMS para a produção de mini geração de energias. Vários projetos que são favoráveis ao povo do Maranhão. Os projetos foram votados e só não foram todos aprovados, porque, em um deles, o deputado Adriano pediu vistas, como presidente da Comissão de Orçamento.